O menino de só oito meses, que bate palmas sentadinho no sofá, em nada lembra o xerifão que vai pra cima do árbitro indignado com uma falta polêmica. Pois é, os dois são a mesma pessoa. Sobre o lance que contribuiu para a eliminação do Minasol na semifinal do Campeonato Paulista, falamos depois. Esse é o Wellington, 28 anos, zagueiro. Assim que o time da região de Rio Preto caiu diante do Corinthians no Paulistão, ele buscou refúgio na casa dos pais em Bauru. No quarto, onde passou grande parte da vida, ficam as memórias de uma carreira vitoriosa. Essa foto é uma das preferidas. Foi tirada em 2007, quando ainda nem tinha subido para o profissional do Noroeste. A coleção de camisas é uma lembrança preciosa, ele diz. Uma delas virou moldura. Foi usada pelo Wellington no título da Copa do Brasil em 2012, pelo Palmeiras, comandado na época por Luiz Felipe Scolari. Atlético Paranaense foi outro grande brasileiro defendido pelo zagueirão. No futebol europeu, passou pelo Oliveirense de Portugal, antes de voltar para o Mirassol, para disputar a fase final do Paulista. Entre todas elas, existe uma que remete ao coração. Essa aqui, o Wellington ganhou da noiva, Maurine. O casal está junto há seis anos. Ela, que já foi da seleção brasileira, Santos e Flamengo, hoje está em Portugal. A distância aumenta a saudade, que eles matam nas chamadas de vídeo. Adivinha? Um dos assuntos preferidos do casal é o futebol. Um ajuda o outro. Quando ele faz algo assim que eu vejo que pode ser um pouco melhor, eu falo, ó, naquela bola ali você poderia ter carregado mais, ter dado um passe mais, né, mais perto, porque às vezes pode lançar, virar mais o jogo. Eu sempre dou uns toques assim como ele também, ele sempre me ajuda quando ele assiste os jogos, porque às vezes quem está de fora consegue ver melhor que às vezes quem está dentro, né. Então, eu acho que um ajudando o outro, a gente tem tudo para crescer, porque é uma crítica, mas é uma crítica construtiva, não é uma crítica para te colocar para baixo. Outro conselheiro da vida e da carreira é o pai. O seu Zé Maurício fica emocionado ao lembrar que lá atrás, ainda antes do começo, exigia que o filho aprimorasse os fundamentos. Ele era um mino destro. Eu não chutava de nada com a perna esquerda. E eu comecei a falar com o irmão, nossa, tem que fazer com as duas, meu filho. E não, não, essa parede de fora aqui, dessa parede que você está vendo aqui atrás, aí eu peguei ele. Era uma bola, é uma com a direita, uma com a esquerda, uma com a direita e uma com a esquerda. Ele caía, chorava, não, vamos lá. Quando está em Bauru, o Wellington sempre dá uma passadinha por aqui. Os primeiros passos dentro de um campo foram dados nesse gramado. Assim chegou uma surpresa boa. Dois sobrinhos dele tinham acabado de treinar. Um é o Lucas, meio campista. O outro é o Gabriel, também zagueiro, que se inspira no tio até no corte de cabelo. Não basta querer ser jogador, só jogar, querer jogar. Tem que treinar. Também não é só jogar bem. É, tem que treinar, tem que treinar. Como meu pai falou também, quando eu era menor, ninguém queria escolher eu no time. Mas eu acho que eu tive um fato determinante na minha carreira que eu sempre quis. Sempre quis ser jogador, então eu ia atrás do que fosse, me batalhava bastante. Então eu acho que o conselho é o mesmo, apesar de um jogar na frente e outro atrás. Então o conselho é o mesmo, eles têm que lutar, porque se eles não lutarem, não tem quem vai lutar por eles. O Elton sempre foi dessa região da cidade, Jardim Ouro Verde, Zona Oeste de Bauru. E fica aqui uma das grandes influências da carreira do Elton, que é esse campo, a menos de três quadras da casa da família. Tanto que era aqui que o seu Zé Maurício tinha que vir várias vezes ao dia para buscá-lo, para que ele fosse à escola. Caso o pai não fizesse isso, nada de aula e só futebol. Quanto ao campo, as redes, as traves, o gramado, não são exatamente uma primazia para a prática do futebol. Porém, lugares assim têm uma certa magia. Deles surgem grandes craques do futebol. Sempre, quando eu venho aqui, é bom. Eu lembro das dificuldades que já passei. Bom, é sempre bom estar onde a gente nasceu, onde a gente se sente bem. É uma volta às origens. Isso, volta às origens. É muito bom. Porque você dá mais valor ainda na vida, né? Ver o que eu já passei e o que eu tenho hoje, eu acho que é motivo de alegria e não poder parar. Vai longe ainda. Se Deus quiser, eu vou mais longe ainda. As dificuldades do passado sempre são lembradas pelo seu Zé Maurício. No começo da carreira, quando o Ellington era da base do Noroeste, o meio de transporte já era uma atividade física puxada, antes de cada treino. Tem uma bicicleta lá em cima que ele andava de bicicleta, ele foi para o Noroeste de bicicleta. Tudo que ele fazia era tudo sozinho. Sacrifício. Sacrifício. Hoje era um guerreiro. Ele é um vencedor. É só agradecer mesmo. Acho que eu tenho uma família, como ele disse, eu tenho uma família incrível. Acho que o Zé que me apoiou quando eu precisei. Quando eu quebrava a bicicleta, indo para o Noroeste, ele ia lá me buscar, essas coisas. Era sol, chuva. Então, não tem palavras para descrever o quanto eles me ajudaram, né? E é só agradecer mesmo, pai. Obrigado por tudo. Não só o senhor está aqui, mas todos da minha família. A aparência tranquila dá lugar a uma certa revolta, quando lembra do lance que contribuiu para que o Mirasol fosse eliminado pelo Corinthians na semifinal do Campeonato Paulista. Juninho, camisa 10 do time, levou cartão vermelho por essa entrada no Carlos, lateral esquerdo do timão. O árbitro, Vinícius Gonçalves Dias Araújo, não marcou nada, mas foi avisado pelo VAR de que a entrada merecia expulsão. O Elton admite que a entrada foi forte, mas um lance de jogo. Cartão amarelo bastaria. Por isso, a revolta com a marcação, que deixou o Mirasol com um homem a menos e fora da final do Paulistão. Prejudicou, a gente já sabia que jogar contra o Corinthians 11 contra 11 é complicado e com um a menos ia se complicar mais ainda. Então acho que no lance ali, no momento ali, ele não deu nem falta. Depois foi vir lá no VAR e acabou de expulsar o nosso jogador e aí nisso, querendo ou não, o Corinthians fica com mais posse de bola e quando você fica com uma posse de bola, você está mais próximo de fazer o gol. A gente tinha total desejo de estar nas sinais, hoje a gente poderia estar lá, mas já passou, agora é seguir em frente, mas lógico que a gente queria estar lá. Com tanta experiência no futebol, inclusive internacional, a Maurine concorda com ele. Eu acho que não tinha sido, para ser vermelho, eu acho que poderia ter sido um amarelo, porque acabou prejudicando o Mirasol, que estava jogando bem e você correr por mais um é complicado, porque você está enfrentando uma equipe qualificada, que é o Corinthians, com tudo respeito, e você jogar com menos um fica um pouco difícil, mas mesmo assim eles suportaram bem, infelizmente o resultado não veio, mas faz parte do futebol, nem sempre pense, mas a gente fica triste, a gente queria que eles tivessem ido para a final. Ainda descansando na casa dos pais, o Wellington deve se reapresentar na semana que vem. O contrato com o Mirasol vai até o ano que vem, mas mudanças podem surgir. Eu estou aberto para propostas e, se Deus quiser, a gente vai decidir o quanto antes essa situação. Se o futuro nos campos ainda pode trazer algumas mudanças, a vida pessoal, ou melhor, conjugal, já tem um porto seguro. Pelo jeito, nem distância, nem saudade vão atrapalhar. A Maurine intimou e o xerifão deu uma balançada. Fato é que o matrimônio vai sair. Pedido de casamento devidamente registrado pelas nossas câmeras. E aí, bora casar, mano? Quer casar comigo? Vamos? Vamos, eu quero. Agora nós precisamos só se reencontrar e já oficializa isso aí. Vamos no cartório, na igreja. Zé Maurício, está como aqui? Está aprovado, seu Zé? Está bom, mano. Está chique. Está aprovado, seu Zé?